Boa tarde, interior da Catedral de Brasília. Confissionário. Muitos turistas. Imagens de Nossa Senhora de Fátima, lembrando-os dos 100 anos da sua aparição em Fátima. Que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós. Lembrando também que nós estamos no ano mariano. Uma coisa sempre me chamou a atenção aqui na Catedral, desde a primeira vez que eu vim. A disposição dos instrumentos, ou desculpa, dos microfones. Ficam expostos, né? Possibilitando a participação dos músicos, sem precisar recolocá-los toda vez que a celebração acontecer. No alto temos anjos voando. Uma bela arquitetura. Aqui está Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Que ela possa cobrir, nos cobrir com seu manto santo de amor. Principalmente o nosso Brasil, com a nossa situação tão precária. O altar, a mesa da palavra. A mesa da palavra. São João Bosco. Nossa Senhora de Pietá, na Catedral de Brasília. E aqui o nosso Papa, beijando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sinal de muita devoção. No anúncio dos 300 anos, em conta da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E aqui tem várias... orações. e as diversos nomes que Nossa Senhora tem, né? Uma exposição do Dono Mariano. Como, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora da Esperança. Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. Temos uma cruz. Uma cruz histórica. Foi plantada no solo da capital por ocasião da primeira missa oficialmente programada para a inauguração da capital. Dia 3 de maio de 1957. Presidida por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Então, aqui está uma cruz bem grande, histórica. E aqui a lojinha tem... tem água, tem santos. E aqui uma... E aqui a catedral de outro ângulo. Obrigada, Senhora. Obrigada, Senhora. por esse momento muito especial. E observa que tem vários turistas, tá? Na manifestação estive aqui, mas estava fechado por precaução. E ainda bem que hoje está aberto. Posso visitar. Obrigada. E aí, apetem. E aí, apetem, Deus. E aí, apetem. E aí, apetem.